E uma última informação, a fixação do salário mínimo por decreto pelo Poder Executivo foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a decisão, o Executivo pode, a cada ano, editar decreto para divulgar o valor mensal do salário mínimo com base nos parâmetros fixados pelo Congresso Nacional.